Hoje acordei bem disposto Quero foder E vou conspir a tempo Cê tá ma fica Hoje vamo sim 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 Hoje é nosso dia Te liga pro mobile É feriado Malandro é que mata Ninguém sai Ninguém entra Vamos se te aca Vamos se te aca É, é Dá mais que esses dois amigos Hoje, 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 hoje Tôs com papas Vamos se lavar Dá mais a enteça Quero sentir o flow Nessa tarraxinha loca E piora nessas traixas Hoje vamo sim Deja lá no Fabrício do Zangar Tchau 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 O que é isso?